Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui para o nosso canal do YouTube, desta vez sobre português e gramática. Eu sou o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br e autor de dezenas de livros na área de informática. E estas aulas são de autoria do colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br com o qual tenho uma parceria para a divulgação e venda dos cursos há mais de uma década. Estas aulas que vocês estão assistindo sobre português e gramática fazem parte da nossa formação completa de português e gramática. É um curso completo, serve tanto para ensino fundamental, ensino médio, ENEM, concursos públicos, vestibulares. Ele é composto de 684 videoaulas, tem acesso virtualício e suporte a dúvidas. O preço normal dele é R$ 297,00. Mas para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, criamos este link com uma promoção incrível de R$ 37,99, pagamento único. Tá bom? Se você assistiu o vídeo, gostar da didática do professor Jailton e quiser fazer a inscrição, é só assistir, acessar, perdão, este link aqui. E este link também aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tem informações detalhadas sobre esta formação. E no final do vídeo eu ponho mais alguns detalhes para vocês. Valeu? Um excelente estudo a todos e espero que gostem desta aula de demonstração. Muito bem, pessoal. Então, é o seguinte. Agora, nós vamos a um pequeno decoreba do E. Então, nós vimos a letra I, agora nós vamos ver a letra E. Se você não quer decorar, então passe para a próxima aula. Mas aqui não tem outra coisa, não. Então, o emprego das letras E e I. Agora é o seguinte, pessoal. Agora nós vamos escrever com E e não com I. Certo? Onde? Por exemplo, é acarrear. Não é acarrear, é com E. Área, no sentido de espaço, é com E. Beneficência, é com E. Campeão, com E. Cedilha, não é cedilha, é cedilha. Corpórel, é com E. Delação, no sentido de denúncia, é com E. Delação, deletar, denunciar. Desfrutar, opa, desfrutar, ao invés de desfrutar. Não, é desfrutar. Aéreo, arreal, no sentido de enfreirar. Berilo, campear. Cemitério, com E, pessoal. Creolina. Despensa. Não, olha, despensa. Descrição, no sentido de redação. É descrição. Despensa, depósito. A, P, A. Beduíno. Cadeado. Não é cadeado, é cadeado, com E. Carestia. Confete. Deferir, no sentido de ceder, é deferir. Pessoal, existem algumas palavras que mudam o sentido com a letra. Escreve com I, escreve com... Onde que você vai encontrar essas palavras? Nosso estudo de parônimo. Você vai ter uma outra lista no estudo de parônimo. Por exemplo, quando nós vimos com I, nós vimos a palavra descrição. Agora nós já estamos vendo descrição. Dispensa e despensa. Lá no estudo de parônimo, você vai ter essas duas confrontadas, cada um com seus respectivos significados. Por enquanto, continuemos. Desenfreado, desforra, desenteria, elucidar, espaguete, destilar, empecilho, mexerico, eminência, altura, endireitar. Nós vimos lá que eminência é uma coisa, eminência já é outra coisa. Então, lá em parônimo, a gente vê isso. Enfezar, estrear, estrear com E, parêntese ou parênteses, geada. Todas essas palavras são escritas com I, mas o pior é que ainda tem mais. Vamos lá. Eminência, altura, endireitar, enteado, grangear, palestrar. Paletó, e não paletó, é paletó, com E. Peão, pessoal, olha. Peão, viu lá, peão, quando é brinquedo, é com I. Peão, quando é o homem, o homem do campo, é o quê? É com E. Engolir, não ingolir, né? Emigrar, sair do país. Estrear, mestício, opário, encrenca, embutir, encrenca de novo, parêntese, emergir, viatona, periquito, veada, recrear, seringa. Ok? Então, essas palavras são escritas com E e não com I. Na próxima aula... Aliás, na próxima aula não. Agora, nós vamos ver aqui, então, algumas regras. Lembre-se que também se emprega a letra E. Nos ditongos nasais, an e on. Olha isso, ó, dispõe, mãe, alemães, compõe, cirurgiães, olha isso, certo? Então, nos ditongos nasais, você também coloca, ó, cães, né? E e não I. Nos prefixos grego, olha aí, pessoal, olha aí, ó. Na aula passada, nós vimos o ante no sentido de contrário, né? Nós íamos colocar o quê? O I. Agora, o ante no sentido de anterioridade, ou seja, uma coisa anterior é com E. Antidiluviano, antes do dilúvio. Aí eu tenho a palavra antireforma, antes da reforma. Ué, por que tem dois R? Lembra aí da regra lá do hífen? Pois é, exatamente. Antigozo, antissala, anticâmara. Câmara, então, antes da palavra, ó, a palavra ante, quando ela tem no sentido de anterioridade, anterior alguma coisa, é escrita com E. Se ela tiver o sentido de oposição a alguma coisa, é escrita com I. Nas formas dos verbos terminados em O, A, ou U, A. Olha aí, ó, abençoe. Pessoal, presta atenção na palavra abençoe. Olha só, abençoe deriva da palavra bênção, que é um substantivo, bênção. Bênção é escrito com acento circunflexo no E e são, né? Que com tio no são, bênção. Veja bem, mas a palavra abençoe, você não coloca nem um tio e muito menos um acento circunflexo no E. Entendido? Então, abençoe é simplesmente assim, desse jeito aí. Não coloca nada não para enfeitar que vai dar errado. Então, é abençoe, tá? Perdoe, olha aí, ó. Atui, que vem de atuar, ó. Ó, abençoe, vem de abençoar, abençoar. Perdoe, vem de perdoar. Atui, de atuar. Continue, de continuar. Magoe, de magoar. Efetui, de efetuar. Muito importante você aprender essas regras, tá? Na terceira, dessa terceira pessoa do plural, do indicativo de muitos verbos, ó. Ó, caem, arguem, 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 satem. A palavra é saem, saem, do verbo sair, possuem, destroem, constituem. E nos prefixos latinos des, que indica oposição, negação, falta, afastamento, ó. Descortês, com E, ó. Desamor, desleal, desarmonia, descascar. Ok, pessoal? Então, vimos aí o emprego da letra E e o emprego da letra I. Se você quer uma lista mais completa ainda, você vai no site mjouto.com.br. Lá você vai ter, lá no nosso portal de português, você vai encontrar uma lista mais completa ainda do emprego da letra E, ao invés da letra I. Beleza? Que bom que você acompanhou a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, possa ter trazido bons conhecimentos e, principalmente, conhecimentos úteis que você vai aplicar no seu dia a dia. Lembro para vocês que essas lições, elas são aulas de demonstração da nossa formação completa em português e gramática. É um curso completo para quem quer dominar, de verdade e sem dificuldades, o nosso bom idioma português. Português, hoje, saber escrever, interpretar corretamente, é uma habilidade exigida cada vez mais no mercado de trabalho. Então, você precisa dominar o idioma português e a gramática do idioma português. Essa nossa formação, ele é um curso online, composto de 684 videoaulas. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas para os exemplos do curso, diretamente com o autor, o colega Jailton. E, concluído o curso, tem certificado de participação no curso. O preço normal dessa formação é R$ 2,97, que é um preço bastante razoável pela quantidade de informações que a gente está disponibilizando. Mas, para você que me acompanha aqui pelo YouTube, eu consegui com o professor Jailton uma promoção que beira o inacreditável. Somente através deste link aqui, bit.ly barra curso portgram, português gramática, você pode fazer a inscrição por R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal, é pagamento único, você paga uma única vez e tem acesso vitalício a todas as 684 videoaulas no nosso curso completo de português e gramática. O Sr. Jailton disponibilizou para nós 100 vagas nesta promoção, então, acessa aqui e verifica. Se o botão de inscrição estiver ainda ativo, é porque ainda existem vagas disponíveis para esta promoção. Tá legal? Espero que vocês possam ser um dos nossos alunos e gostaria muito de vê-los lá dentro do ambiente do curso. Reforço o agradecimento por terem acompanhado a lição até o final. Se tiverem alguma dúvida, comentários, críticas, sugestões e elogios, usem por gentileza o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Inscrevam-se aqui no canal, ao inscreverem-se no canal não tem nenhum custo, é gratuito. E ainda vocês são avisados sempre que um novo vídeo é disponibilizado. Não esqueçam de usar o campo comentários, como eu já descrevi, para dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E me ajudem na divulgação desse conteúdo. Como é que vocês podem me ajudar na divulgação? Compartilhando o link do vídeo ou da playlist, estão ambos aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Através das redes sociais, Facebook, Instagram, se você participa de algum grupo de WhatsApp, Telegram, pode compartilhar o link dos vídeos. Fiquem à vontade para divulgar essas aulas de demonstração, que são também conhecimento importante sobre português e gramática. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas eu vou trazer aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez obrigado e até a nossa próxima lição.